Eles são responsáveis pela previsão do tempo. Através de equipamentos, medem o ar, a temperatura. E até mesmo antes de sair de casa, muitos recorrem ao trabalho deles, os meteorologistas, profissionais que têm grande importância principalmente para a economia do país. A meteorologia hoje já está presente praticamente em todas as atividades econômicas que nós temos. Se você pegar como base a agricultura, a parte de preparação do solo, o próprio plantio, a colheita, o transporte, tudo isso depende das condições atmosféricas. No próprio espaço urbano, o simples fato de levar a criança até a escola e retornar para o trabalho, nós observamos sempre as condições de tempo. Até a roupa que nós vestimos hoje, nós dependemos dessas previsões meteorológicas, muito divulgada inclusive pelos meios de comunicação. Muitos dos fenômenos decorrentes da natureza são previstos por eles. Para aqueles que pensam que as catástrofes como inundações, terremotos, tsunamis, acontecem só nos dias de hoje, se enganam. O que está acontecendo agora é uma melhor divulgação dessas catástrofes. Hoje, com a tecnologia, várias pessoas têm acesso a uma câmara, um celular, que consegue registrar esses dados e, através da tecnologia, levar essas informações à população. Não que essas catástrofes naturais estão aumentando. Na realidade, o que está melhorando é a mídia e o meio de circulação das informações da ocorrência dessas catástrofes. Hoje, tudo mudou. Com o auxílio da tecnologia, os meteorologistas conseguem prever e divulgar informações quase que em tempo real. O meteorologista, um dos seus grandes papéis, através da análise da atmosfera, a partir do momento em que ele analisa esse dado, ele traz essa informação para a população. Então, se está ocorrendo a informação de um tornado, um ciclone ou uma chuva mais intensa, com esse meio tecnológico, ele consegue levar essa informação de forma mais rápida para aquelas pessoas que interessam em ter acesso a essas informações.